Eu lembro uma vez, isso há uns dois anos e pouco, três anos atrás, uma pessoa conversou comigo, foi mais, faz mais tempo, porque ela conversou comigo no Brasil, eu estava em São Paulo, eu tinha ido para o Brasil, ela conversou comigo no Brasil e nós nos encontramos, conversamos umas duas ou três vezes, eu disse para essa pessoa que eu senti o projeto dela muito fragilizado, primeiro pela quantidade de dinheiro que ela estava trazendo, segundo pela forma com que ela estava querendo vir, era um casal e dois filhos, a esposa estava grávida do terceiro filho, eles queriam vir para cá e queriam estruturar a vida aqui. Nós conversamos, ele tinha, se eu não me engano, 20, 30 mil dólares, era alguma coisa assim, e eu falei para ele, olha, com 20, 30 mil dólares, você consegue abrir alguma coisa no Brasil e se você contratar uma consultoria boa, um profissional legal, ele vai te orientar, se você de repente faz um curso no Senac, faz uma especialização em alguma coisa, é melhor você estar com 30 mil dólares no Brasil do que você estar com 30 mil dólares nos Estados Unidos para começar a sua vida, por quê? Você vai chegar aqui, uma família de 5 pessoas aí, você vai precisar de pelo menos 3 quartos, né? Se você for pegar um aluguel de 3 quartos, um lugar baratinho, você vai gastar aí 1.200, 1.400 dólares, mais ou menos, só que isso é vezes 3 no mínimo, que é o primeiro, o segundo, o primeiro, o último depósito e o depósito de segurança. Então, nós estamos falando em, policial querendo entrar na minha frente, vamos deixar o policial entrar na minha frente, né? Nós estamos falando aí em, vai, 4.500 dólares inicial, só para você iniciar a sua vida, só para você começar a sua vida, só para você morar, para você ter um lugar para você morar. Aí você vai falar assim, não, Daniel, não são 4.500, são 4.200, se for 1.400 dólares. Não, não é, porque você tem a taxa de entrevista do condomínio, e aí vai ter mais ou menos 200, 300 dólares a mais. Então, são 4.500. Mas a taxa de ativação da internet, TV a cabo e tudo mais, você vai ter que comprar televisão, você vai ter que comprar móveis para a sua casa ou alugar, mas você vai ter aí uma despesa a mais. Então, vamos fazer uma conta aí, 8.000 dólares. Eu colocaria valores bem mais altos do que esse, para ser bem realista, mas vamos fazer bem humildezinho mesmo, para ficar uma conta bem baixinha. 8.000 dólares só para você entrar em casa, tá? Já colocando comida na geladeira, vamos fazer de conta que já está tudo no meio disso. Comida na geladeira, lençol, cama, prato, tudo, tá? 8.000 dólares. Quem mora aqui sabe que esses números são muito maiores. Aí você vai procurar alguma coisa para se estruturar, né? Vamos imaginar que você tenha visto para poder trabalhar, certo? Muita gente vem para cá e fala, não, vou pegar um vistozinho de estudante para minha esposa. Tá bom, coloca mais 1.500 dólares aí inicial, que é o que as escolas estão pedindo, e mais 500 dólares por mês de curso. Então, nós já chegamos fácil, fácil, na chegada, né? No momento da chegada, nós já chegamos a 10.000 dólares. Se você tem 30, já gastou 10, na primeira semana, percebe como é preocupante demais? Você fala, poxa, eu tenho uma reserva de 20.000 dólares só, e nós ainda não compramos o seu carro. Se você está morando num lugarzinho simples, num lugarzinho mais baratinho, com certeza absoluta, se você tiver o seu visto de trabalho, se você for trabalhar, você vai trabalhar num lugar bem longe dali, você vai precisar de um carro. Você vai ter despesa com gasolina, com pedágio, com manutenção do carro, você vai ter uma série de outras coisas. E a sua mulher que estiver com o filho ou seu marido, vocês vão ter que ter dois carros, porque se for trabalhar longe, alguém vai ter que dar conta de levar e buscar as crianças. De repente, a criança fica doente. Você vai fazer um carro só? Você vai ter um carro só? Adeus, o livre guarde? Ligam da escola pra você? Criança se machucou? Uma das crianças ficou doente? Você tem três? Você vai ter que sair de onde você estiver, e se algum de vocês estiver muito longe, o outro vai ter que sair. Vai sair de quê? Vai pegar um Uber? Vai pegar um ônibus? Como é que vai ser isso? Percebe como é muito desestruturado? Está muito ajeitadinho? Tem muito jeitinho sendo feito na coisa? Enfim, essa família queria vir. Eu falei pra eles que eu recomendava que eles pegassem uns 30 mil dólares, que na época era 120 mil reais, o dólar estava quatro e pouco, e que usassem esse dinheiro pra se estruturar melhor no Brasil. Porque lá, na pior das hipóteses, ainda tinham família pra ajudar, estava perto de família, estava perto... Aqui não tem isso. Aqui é literalmente cada um por si. As pessoas não falam isso. Mas é literalmente cada um por si. Aquela história antigamente de não, 30 anos atrás, pô, o sonho americano, vou ficar milionário, vou ganhar muito dinheiro, vou chegar, vou arrumar um emprego pra ganhar 10 mil dólares por mês. Não existe isso, gente. Não existe. Isso é mentira. Não existe. Se vocês forem, por exemplo, num restaurante, eu conheço alguns garçons aqui, que um deles, inclusive, é muito amigo meu, muito amigo meu mesmo. O cara é super, super gente boa. Ele conseguiu os documentos dele agora, faz um ano que ele conseguiu o green card dele. Ele tá, ele ganha, ele contou pra mim que ele ganha no restaurante 2.900 dólares. Ele trabalha em dois restaurantes pra conseguir, somando os dois restaurantes, ele ganha 4.600 dólares. Então, mas ele trabalha 15 horas por dia. E isso, se você for pensar, 4.600 dólares pra você trabalhar 15 horas por dia, em cinco anos você tá acabado. Não é um trabalho de escritório que você fica sentado. É um restaurante, é garçom de restaurante. Não é bem assim como as pessoas imaginam. Você trabalha, 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 trabalha muito. E aí na hora que você coloca lá na planilha dos seus custos, do seu sustento de família e tudo mais, você fala, poxa, eu tô ganhando 4.500 dólares. Mas uma família de 5 pessoas, você vai gastar, vamos dizer, 1.500 de aluguel, aí você coloca mais luz, água, TV a cabo, essas coisas. Nós estamos falando aí num custo mensal de, vai, pelo menos 2.200 dólares. Coloca aí mais 500 de prestação de um carro, são 2.700. Mais 200 de seguro do carro, são 2.900. Mais alimentação, vamos falar bem por baixo, assim, 500 dólares por mês, né? Nós já passamos, aí estamos chegando aí na casa dos 3.500 dólares por mês, sem falar em plano de saúde, sem falar em lazer, sem falar em absolutamente nada. Estamos falando de gastos ordinários mesmo. Se tiver alguma emergência, eu tive que fazer a cirurgia. no meu dente foi 7.800 dólares. 7.680 a mais, sem de um exame que eu tive que fazer, são 7.800 dólares por um dente. Então, gente, eu queria fazer esse, eu queria que vocês refletissem nesse vídeo, não porque eu quero desmotivar as pessoas a virem para os Estados Unidos, ou que eu quero dizer que não só os ricos têm acesso, não é bem assim, né? Tá bom? Gente, obrigado, fiquem com Deus.